Bom dia! O Guilherme vai jogar bola lá hoje Esse menino aí, ó Hoje e amanhã Acordamos às quatro da manhã Tá o Wilson aí também Todo mundo preparado E aqui desmoronou um monte de barro aí do nada Agora não posso Agora não posso Chuva, 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 chuva Muita chuva Muita chuva A gente é de Kombi, né? A gente é de Kombi, só que a Kombi Estava com a ré estragada, né? Deu problema na Kombi? Deu, daí a gente arrumou a ré Agora ela não vai pra frente Não é que é? Só se for de ré O Wilson falou que só se for de ré De ré ela vai, né Wilson? Vai, vai De ré está boa O problema vai pra frente agora E agora estamos indo Estamos indo de Civic Daqui a pouco nós chegamos lá E o ônibus já está lá na frente O ônibus já deve estar chegando É, os pessoal já foram da O resto dos jogadores Os jogadores já foram de ônibus Mas também da trás Depois lá a gente vai filmar o ônibus O jogo é isso aí Vai devagar O homem não chora? O homem não chora? Ah, chora? A gente não chorava A gente não chorava O amor dele ia sair A gente não chora A gente não chorava A gente não chorava Eu estou aqui Olha eu Olha eu Olha lá Que lombada aí na veia Que lombada na veia? Que lombada na veia? Olha, chua, meu Deus Vai lá dentro do ginásio Como o Pedro fala Lá vai nós Lá vai nós Segura, pião As turmas já foram? As que saíram na nossa frente? É tudo assim Acho que é uma casa Indo lá Entuporanga Deu uma paradinha Como é que o cara falou? Parou o baile Tras do lento Infelizmente parou o baile Parou o baile É isso aí Vamos nós Deve ter dado alguma coisa na frente É o seu considente E... Tá ligado? Estamos parados Fazer o quê? É João e Ada É de João Por toda a região Por toda a região Por aí Vamos! Estamos indo Olá Tem alguém se escondendo aqui atrás Não tem jeito Vai vovó, vai vovó Segurando vovó, vai vovó Tá tudo parado Tudo parado Acho que vou tirar o... Tira a calçada uma vez Não conseguimos ficar aqui dentro do carro Deus o livre Não, vai tirar só um pé O outro Ih, deu problema Ih Deu problema Tá tudo parado Bora descer, pai Olha aí, olha aí Olha o caminhão Meio pela contramão Não, né tio? Eu não estou na contramão É nós que estamos parados Dois mil anos depois Aquela parada para o almoço Para depois seguir viagem Paramos para almoçar agora Olha para cá então Aí agora partiu o que? Copa Cebolão, né? Agora partiu o futsal Copa Cebolão Esse vai ser melhor Tuporanga 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 Terra da Cebola Santa Catarina Ah, isso aí Um pra mim, né? Um pra mim Ô Guilherme Por cima Por cima Guilherme, você joga do que? Pequim 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 Dois mil anos depois Pequim É agora que os queon straga看到 A halão Então, de claro Agora é czynés a gravar Essaaka E do kiturema Asenta da España Aze거야 A stream Ada O kit Putsal Magno Isso Putsal O kiturema Verso É O kiturema O kiturema O kiturema Sob 11 O kiturema O kiturema Santo A 700 E vamos lá Paraá E hoje é nós, é um vivo do Ituporanga Santa Catarina. Vamos estar 2x0 aqui para o Ituporanga, versus Magno Ituporanga. Pessoal aqui do Ituporanga de Jambi, que do Nosa, está vencendo com 2x0. E hoje nós estamos aqui em Ituporanga, e daqui a pouco a gente vai passar ao vídeo, a Prometeus Magno Show em Ituporanga, versus veterano, veterano futsal, Jambi, no Silvão, Silvão, e hoje é um vivo do Ituporanga. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, fez o golaço, viu? Ele é canhoto, viu? Está vendo? Aquecimento ali da gurizada, ali, olha. Tem um pequenininho lá, pilando lá. Eita, o Ituporanga fica falando, porque nós temos um neto pequenininho, e aí, olha a idade do nosso neto. Aqui está os pais aqui, do Nara, está aqui, todo mundo torcendo aí, esperando para o próximo, que é o nosso sub-11. Que bom. Atacante ali, olha lá. Olha o tamanho do atacante, viu? Olha lá, subou para ele. Opa! Eita! E aí, lá vai. E a zagueira agora? E a zagueira? O Maradona lá, olha lá. O que você acha que ele não joga? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Foi, 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 foi. Aitai, ai, ai, ai. Até o final. Perfeito do menino que briga. Olha a dificuldade do piano. A tecida aqui é para ele. Vamos ver. Olha aí, pessoal. Está vendo? Estão demorando, ele está pedindo a bola lá. Olha aí, pessoal. Assista o nosso vídeo, nosso... Assista o nosso vídeo ao vivo do canal João e Ada. Espera aí. Olha lá, não quer? Pegou a bola, viu? Viabilidade do menino, olha lá. Pegou de novo, de novo. Vai para cima. É isso aí, olha lá. É, vai, 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 vai. Gol! Assistência do número 10. Assista ao vivo. Futsal Veterana, Sub-11 e Magnus School Ituporanga. Assista nosso vídeo ao vivo do Ituporanga Copa Cebolão.